E aí cambada, estamos aqui agora para mostrar outro jogo de novo aqui virado aqui, ó. Vira aqui no nome do jogo. Vai começar o jogo agora. Começou na facinha. Aqui, opa, opa. Não está vendo nada aqui dentro. Não está vendo nada aqui dentro. No começo você vai achar difícil. Não está vendo nada aqui dentro. 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 Pesado mesmo Subiu 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 Amém. Vem novo. Amém. 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 Até que eu cheguei no final. Valeu galera. Até o próximo vídeo. Até muitos jogos eu vou mostrar para vocês. Fui.